Oi gente, tudo bom com vocês? Voltando aqui com um vlog pra vocês hoje. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você ainda não me segue no Instagram, começa a me seguir lá, é o mesmo nome aqui do YouTube, Thaís USA Oficial. Coloco bastante coisas lá no Instagram, tiro bastante dúvidas das coisas que eu sei, né, sobre Estados Unidos, e hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia, né? Esse final de semana, semana de Natal, a gente passou um final de semana bem, com um frio bem rigoroso, pegamos uma tempestade de neve, essa se chama Ciclone Bomba, né, que chegou aqui pra gente. Pegamos uma temperatura de menos 22 graus Celsius, sensação térmica de menos 36 graus Celsius. Foi assim, de congelar os ossos, foi bem difícil. Hoje, agora já são 11 horas, eu tô levantando ainda, porque eu não sei se é pelo frio extremo, a gente saiu no sábado, né, pra aproveitar o Natal com os amigos, e, cara, eu tô bem ruim, semana também de menstruação, tá acabando comigo, cólica, dor no corpo, tá vindo tudo junto. Mas, logo passa, se Deus quiser. Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia, eu tô na faxina aqui em casa, porque eu gosto de começar o ano assim, com tudo perfeitamente no lugar, então eu tô organizando algumas coisas, tenho que arrumar um closet que tem aqui, bem aqui na entrada, tenho que arrumar o meu closet de roupas, aí eu tô começando aqui arrumando minha cama, né, jogando as coisas pro chão pra eu poder arrumar minha cama, e vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá aqui fora, eu vou colocar pra vocês aqui umas fotos do que foi a tempestade de neve, que não foi fácil, gente, foi assim, é gostoso pra mim, mas é transtorno, né, a minha cara de acabada, daqui a pouquinho eu me arrumo e apareço melhor pra vocês, porque eu tô horrível. Aí, ó, hoje é terça-feira, não sei que dia da semana, nossa frente da casa tá desse jeito, ó, forrado de neve, agora com a temperatura de menos 3 graus Celsius, sensação térmica de menos 6, então, tá gostoso agora, já voltou tudo ao normal, a tempestade de neve já passou, e vamos ver, né, se vai permanecer assim, ou se essa tempestade vai voltar, o que que vai acontecer? Se vai voltar ou se vai aparecer uma nova, né, mas esse ciclone bomba pegou Estados Unidos inteiro, alguns lugares só tiveram ventos fortes e chuva, outros lugares ficaram sem energia, a gente aqui foi bem feio, foi ventania atrás de ventania por 3 dias, se eu não me engano, mas graças a Deus não ficamos sem energia, a nossa casa tem um plug especial pra não congelar o encanamento dos banheiros, principalmente, que é o mais importante, então, ficamos muito bem, não ficamos sem internet, passamos bem por essa tempestade aí, então, bora lá, né, com uma cama e começar a ajeitar as coisas. Então, gente, meu quarto tá basicamente arrumado, né, aqui tá a roupa pra eu dobrar, que eu não tive nem forças pra terminar ontem, aqui são umas coisas que eu tenho pra arrumar aqui no closet, uma caixinha de presentes, daqui são coisas pra guardar, e aí ficou pronto. Aí, gente, terminando já meu closet, esqueci dos vestidos aqui, já vou incluir aquelas coisas ali, eu vou colocar na gaveta, essas coisas eu tô tirando daqui, vou doar, e eu gosto de arrumar as minhas coisas assim, ó, tudo por cores, então, o estilo também, né, então, mais socialzinho, tudo preta, moletom, jeans, blusinha de manga curta, preta, azul, branca, verde, comprida aqui já, né, não gostei muito desse closet não, sabe, porque esse lado é muito apertado, e já o lado do meu marido é muito bom, porque tem a parte de cima e a parte de baixo, dá pra colocar tudo bonitinho. Eu separo tudo por cores, né, certinho, e fica tudo organizado, mas tem essa repartição, né, a minha parte não tem, não gosto disso, mas fazer o quê? Aí lá em cima tem as caixinhas com as coisas separadas, biquínis, bolsas, coisas novas e coisas de inverno, e assim estamos organizando ainda. Agora é a vez desse armário. Ó, tudo de Alexa. Tô arrumando aqui as coisas. Então, ali ficou os negocinhos que a gente usa sempre, né, pilha, fita, as caixinhas das Alexa, essas caixinhas das Alexa são novas. Coloquei ali embaixo. Aí aqui é só remédio. Tudo isso daqui é só remédio. Esse daqui é tudo coisa de banheiro, sabonete, absorvente, pasta, lenço umedecido. Aqui são bags de lancheira, essas coisas atrás, e uns trem aqui, baguncinho. Aqui eu coloquei todas as toalhas. São dois desse daqui. Então, coloquei as toalhas lá no fundo. Toalhas aqui na frente. Esse daqui são os lançóis avulsos que eu tenho, que eu quase nem uso mais. Aqui são coisas pra arrumar a unha. E aqui são coisas de limpeza. E esse aqui também é caixinha de unha. E aí ficou assim. E aí ficou assim. Ai, gente. Foi no Dollar Tree. Comprei uns negócios lá, que eu adoro mexer com esse trem, né? Vocês sabem disso. Eu quero cobrir essa bancada feia aqui, ó. Tem um adesivo que imita mármore. E eu vou comprar esse adesivo e vou cobrir essa bancada horrorosa aqui, que tá bem feia, bem judiada, tá vendo? E aí agora eu comprei as minhas pastilhas falsas e eu vou colocar todinha na minha bancada. Então, olhem o antes e vamos ver como é que vai ficar o depois. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto